Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Bruxo Herão de Lúcia. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Uma pessoa perguntou pra mim assim, Bruxo, um Exu pode virar um caboclo? Olha, eu já até sei de onde ver essa pergunta, né? Já aconteceu de umas duas pessoas fazerem essa mesma pergunta, né? Quando se fala de Exu virar um caboclo, é que algumas vertentes de Umbanda, tá? Elas acreditam e elas cultuam isso, tá? Não estou aqui para criticar como sendo dono da verdade de Exu. Ainda mais eu, um rapaz jovem, querer criticar quem já tá há 50 anos ali. Mas, é igual eu falo, Exu é Exu. Exu nunca vai ser nada mais, nada menos que Exu. Ele nunca vai evoluir espiritualmente pra se tornar um caboclo, pra se tornar, sei lá, o que a pessoa acredita, um Onixá ou algo do tipo. Claro que aí você está falando de outra categoria, mas um exemplo, vai. Tudo é exemplo clássico. Ah, Exu vai ser Exu. Exu não vai virar um Onixá, uma potestade. Ele vai continuar sendo quem ele é. Agora, tem Umbandas, né? Que acreditam que um Exu, depois de muito trabalhar, ele vai se elevar até se tornar um caboclo. Então, aí você já tá jogando o cristianismo no meio, né? Então, você tá dizendo que, na verdade, então, Exu não é um espírito que tem evolução e ele precisa trabalhar muito. Como se fosse um karma, né? Um karma, então, ó, você morreu. Você foi uma pessoa muito ruim. Então, você vai ter que trabalhar como Exu durante uns 200 anos aí, dentro desses cultos que vão entrar e sair até o momento que... Ou 100 anos, sei lá, quanto o plano espiritual determinou. Que aí, depois desse tempo, você vai poder se libertar e vai virar um caboclo, né? Você vai subir na hierarquia. Isso pode existir? Não estou dizendo que sou o dono da verdade, tá? Mas, eu conheço essa história. Eu acredito que seria uma outra classificação de espírito, mas não um Exu em si, tá? E dentro da Kimbanda, não existe. Exu é tanto um espírito da rua, quanto um ancestral também. É um antigo bruxo, um antigo feiticeiro. É um espírito que vai estar ajudando o médium, mas vai estar trabalhando em parceria. Não ajudando como um anjo da guarda, como muitas pessoas pensam. Ou como tratando Exu como pet, né? Ah, agora eu vou fazer a casinha de Exu. Vou fazer ali, vou botar uma velhinha, vou botar um bonequinho, vou cuidar dele. Igual um jogo de videogame, igual um pet, um animalzinho, né? Aí, quando eu enjoar, eu saio fora. E não, não é dessa maneira que funciona também. Exu é um espírito que vem estar trazendo o crescimento, ensinando o ser humano a se iluminar, né? A trilhar uma jornada de iluminação, assim como aquele espírito, trazendo tudo aquele inguso, aquela sabedoria. Tá bom? Então, pense nisso, tá bom, pessoal? Dentro da Kimbanda, realizo o Vichichengong, que é o oráculo de ossos da Kimbanda. E onde você, dentro do Luciferianismo também, aí a outra vertente que eu trabalho, realizo pactos com o Lúcio, trabalhos, acordos, alianças. Então, pessoal, é só entrar em contato comigo, tanto na descrição, quanto no campo de comentários, que vai estar lá meu contato. Vocês já podem estar entrando direto e eu passo minha forma de trabalho para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e que a luz do conhecimento esteja com todos vocês.